Vida Saúde, oferecimento, Laboratório Santa Clara, Riso Clínicas Odontológicas, 3216-6681. Incor, há 25 anos cuidando do seu coração, 3222-9133. Olá, muito bem-vindo a mais um programa Vida Saúde, aqui na Rede Mais, Recó TV, para todos esses cantos de Minas Gerais, Norte de Minas, Sul de Minas, Zona da Mata, juntinho aqui com a gente. E o nosso tema de hoje, pasmem, é o ódio. Nós vamos falar o que esse sentimento pode causar na nossa saúde mental, saber se é possível uma convivência em sociedade com pessoas que estão nessa frequência do ódio e muitas outras coisas. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui a psicóloga Clarissa Regiane. Bem-vinda, Clarissa. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nós que te agradecemos a presença. E um tema que a gente não costuma muito falar, né? A gente costuma meio que esconder aí para debaixo do tapete, né? É, esse é um tema muito importante e que tomou uma grande dimensão nacional devido ao nosso processo eleitoral, em que isso ficou muito evidente. Mas, geralmente, não é um tema que a gente conversa e deveríamos falar mais, né? É verdade, até porque é uma das emoções do ser humano. Para a gente começar, então, quem está em casa, entender direitinho o que é o ódio, o que seria o ódio. O ódio é uma aversão intensa, fomentada pelo medo ou pela raiva a algo. Ele, geralmente, surge quando a gente se sente violentado, quando a gente se sente atacado. Uma não aceitação das diferenças, vamos supor, eu com você. Se eu não aceitar as diferenças entre nós, por exemplo, eu quiser que você concorde comigo, isso é um tipo de ódio? Não. Porque a gente entra em tolerância, né? O fato de você pensar diferente de mim e eu querer me impor, aí pode gerar um pouco de raiva no sentido de diálogo. Quando isso se torna mais intenso e recorrente, pode se tornar um ódio. Então, assim, só de falar naquilo eu já fico com raiva e já me ativo o ódio. Já começa a ser algo mais intenso. Entendeu? Então, não é algo leve. É uma coisa... É difícil a gente lidar com esse sentimento, né? Até porque a gente não quer sentir ódio. As pessoas falam assim, ah, eu quero ser do bem, mas a gente tem aí dentro de nós todas as emoções. Você vai explicar para a gente. Mas o que você falou no início aí, a gente pôde ver claramente esse ano, na verdade, é uma coisa que já vem acontecendo muito nas redes sociais, que a gente percebe, assim, aquela coisa. Fulano foi cancelado. Ah, não posso fazer tal coisa assim porque vou ser cancelado. É uma questão assim, é uma coisa de ódio gratuito. Você nem conhece a pessoa. Na política, a gente viu isso muito presente. Dos dois lados, aquele discurso de ódio. Eu não conheço você, mas porque você não é do meu time, eu tenho ódio de você. Como é que é isso? Explica isso para a gente. Primeira coisa, uma coisa que eu queria deixar claro aos nossos telespectadores é que, assim, no mundo nós temos quase oito bilhões de pessoas. Você não vai encontrar uma pessoa que pense como você. Se você tem a mesma opinião política que eu, você pode não ter o mesmo time de futebol. Você pode não ter a mesma religião que eu. Ou os mesmos conceitos a respeito de temas tabus que a gente chama. Aborto, pena de morte, entendeu? Então, assim, se eu só julgar entre A e B, fica muito complicado. A gente tem que ter mais tolerância ao pensamento do outro, entender que o outro pode pensar diferente e que isso está tudo bem. Então, a intolerância, a hostilidade é que fomentou muito esse ódio. Outra coisa são as redes sociais, porque você pega uma outra pessoa que está naquele sentimento como você e aí junta uma galera de todos os lados, seja time de futebol, seja política. Isso é a representação do que a gente está falando do ódio. Muitos blogueiros, influenciadores, têm receio de ser cancelados por causa desse ódio. Então, eles tentam falar o que vai agradar a maioria também. Então, é muito complicada uma postagem. A gente vai falar de animal, de ambientalismo também. É muito amplo o ódio que a gente está falando. Não é só política, não. Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala, porque a gente não sabe como as pessoas vão receber. E uma das coisas que a gente estava falando mais cedo é o seguinte. Não há problema em a gente sentir essa emoção intensa que é o ódio, ou nenhuma outra. O problema é como a gente age em relação a ela. Tudo bem eu não gostar, tudo bem eu me sentir violentada, mas e aí, o que eu faço? Eu vou entrar na sua rede social e vou te criticar? Esse é um problema que eu tenho visto muito no meu consultório. Pessoas que chegam porque falaram a opinião deles e, de repente, receberam uma enxurrada de comentários. Não só comentários, mas também ameaças. Ameaças a familiares, ao trabalho. Eu sei quem você é. E aí, é como eles tomaram uma consciência realmente do que a gente quer falar aqui hoje. Do ódio, do desejar mal a uma pessoa, porque ela não pensa como você. Tá certo, a gente vai continuar com esse tema já já, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí. Olá, voltamos com o Vida Saúde de hoje com um tema muito importante e muito atual, o ódio. Quem conversa conosco é a Clarice Regiane, que é psicóloga. E, Clarice, quando a gente fala de ódio, como lidar, então, com essa emoção? Porque, como você é da TCC, a gente sabe que o ódio é uma daquelas emoções? TCC é terapia cognitivo-comportamental. Como é que a gente enxerga, basicamente, o ser humano? A gente tem uma situação que desencadeia um pensamento, que desencadeia uma emoção, que desencadeia um comportamento. Em si, não há problema a gente sentir ódio, ou raiva, ou medo. Tudo bem, as emoções são reações fisiológicas, naturais, em que a gente deve sentir. O que tem acontecido é que as pessoas não sabem, ou não têm orientação do que fazer quando entram em contato a essa emoção. Então, quando entram em contato com o ódio, começa a intolerância, a hostilidade, e começam a representar esse tipo de emoção, muitas vezes, até agredindo, fazendo ameaças, e é aí onde começa o problema. Essas pessoas que são agredidas e violentadas, são vítimas desse ódio, podem, sim, ter transtornos graves, procuram terapia, procuram também serviços médicos especializados, porque afeta não só a vida pessoal, mas profissional também. As pessoas não estão sabendo lidar com as emoções. E aí tem vindo depressão, tem vindo transtornos ansiosos. O uso de medicação hoje, por pessoas de jovem e adulto, tem me assustado. É um remédio para dormir, um remédio para melhorar o humor, um remédio para a ansiedade. Se você perguntar entre seus amigos quem toma remédio para dormir, eu tenho feito isso, eu tenho me assustado. Então, assim, aprenda a lidar com as suas emoções, tenha uma higiene do sono, saiba respeitar o próximo, realmente respeitar e tolerar o outro, entendeu? É isso que está faltando no mundo, né? Nós vamos continuar com esse papo muito bacana sobre ódio, mas antes, um recadinho para você. A Riso Clínicas Odontológicas conta com estrutura moderna, equipamentos de alta tecnologia e profissionais qualificados em todas as especialidades odontológicas, implantes, cirurgias, clareamento, prótese, canal, aparelhos fixos e removíveis. E mais, os dentistas da Riso priorizam cada paciente com as suas necessidades individuais e com o tratamento humanizado e personalizado. Preços acessíveis e parcelas que cabem no bolso. Riso Clínicas Odontológicas, prezamos pelo seu bem-estar. Avenida Afonso Pena, 148, no centro de Montes Claros. Telefone 38-3216-6681. Vem pra Riso. Riso faz bem. É isso aí, gente. Esse tema de hoje está tão bacana. Se você tiver alguma dúvida, passa um WhatsApp pra gente. 38-998-06-5226. Vídeo, áudio ou texto. A gente ama os vídeos, tá bom? Continuamos aqui com a Clarissa. Você sabe uma coisa que eu tenho percebido muito? As pessoas falam assim. Ah, eu sou sincero. É uma coisa de sincericídio misturado com um discurso de ódio entre as pessoas. Que lugar é esse? Até onde que esse sincericídio passa do ponto? Extrapola todos os limites? Bom, as pessoas confundem um pouco sobre o que é sinceridade e o que é falar o que pensa. Primeiro que a gente pensa o tempo todo sobre várias coisas, opiniões diversas. Então, de manhã, às vezes, eu estou saindo, eu estou cansada. Se você tem um problema no serviço, aí eu não quero, eu quero sair do serviço. Se você tem um bom dia de trabalhar, eu amo o meu serviço. Isso acontece o tempo todo com marido, com filhos, com qualquer coisa da vida. Então, assim, se você começar a falar sem ter uma peneira, você vai ser uma pessoa instável. Porque não é assim, eu senti e eu vivencio essa emoção. A gente tem que ter o controle das emoções. E, através disso, é um controle do pensamento. É questionar, será que realmente o que eu estou pensando é o que aconteceu? Por exemplo, eu estou passando na rua, uma pessoa que eu conheço passa e nem me cumprimenta. E eu já penso, nossa, fulano está com raiva de mim. Às vezes, fulano nem te viu, a gente distorce muito as coisas. Exato. Agora, você falou uma ótima palavra, distorção cognitiva. Então, isso tem acontecido. Esse sincericídio, as pessoas também se sentem no direito de falar sem pensar se isso vai agredir alguém. E isso é complicado. O meu direito acaba quando começa o seu. A partir do momento que eu falo, eu tenho que pensar bem se eu não estou te agredindo, se o que eu realmente quero falar é aquilo que eu quero me expressar e como que você vai receber isso. Quando a gente sente esse ódio que a gente sabe que é um sentimento que a gente deve sentir, mas a gente tem que saber lidar com ele. Como lidar com ele? Dá umas diquinhas para a gente, por favor. Primeira coisa, a partir do momento que você entrou em contato com uma emoção intensa, dá um tempo. Fazer um exercício de respiração e tomar um banho, fazer uma academia, fazer uma caminhada. Primeiro, o que a gente chama de esfriar a cabeça. Contar até 10. Nunca, gente, tomem uma decisão com cabeça quente. Nunca. Primeiro, vamos esperar, porque o pico da emoção é passageiro. Você não vai ficar sentindo aquilo o dia inteiro. Ela tem um pico e ela cai. Ela vai passar. A gente sai da nossa, o que a gente chama de zona de tolerância, para quando a gente vivencia emoções intensas. Então, espere isso passar. Quando isso passar, você vai conseguir racionalizar. Você vai conseguir pensar sobre isso. Entendeu? Entendi. Essa é a primeira dica. O segundo é tentar ver a situação de um ângulo diferente. Então, assim, o que eu, Clarissa, vi, agora eu vou pensar sobre você. O que será que ela teve a impressão? Como será que ela recebeu isso? Também é outra dica. E outra coisa também é a gente tentar não agredir tanto o outro. Ser mais amável. A gente fala tanto isso, mas parece que é banal. Não é. espalhar mais o amor, desejar o bem das pessoas. Isso não é comum. A gente fica desejando mal às pessoas. Não desejem, deseja o bem. Se a pessoa não dá certo com você, se tem pensamento diferente, não tem problema. A pessoa vive em si com a comunidade dele. E eu, a minha. A gente pode se afastar de uma pessoa que nos faz mal, mas a gente não precisa atacar, a gente não precisa ameaçar. É isso aí, gente. Nosso tempo acabou. empatia, tolerância, respeito ao outro, não tomar nenhuma atitude no pico da emoção, como disse a Clarice, esperar, dar uma baixada, espera dois, três dias e vamos nos autoconhecer para a gente diminuir aí esse discurso do ódio. Clarice, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Vida Saúde Oferecimento Laboratório Santa Clara Riso Clínicas Odontológicas 3216-6681 Incor Há 25 anos cuidando do seu coração 3222-9133 Riso Clínicas Riso Clínicas Odontológicas 2216-6681